Se você quer ser valorizado, se você quer ser respeitado, você precisa ser assertivo, você precisa ter um atendimento onde as pessoas olham e falam Caraca, que atendimento é esse? O dono da farmácia, o gerente da farmácia tem que olhar para o seu atendimento e falar Uau, é esse tipo de atendimento que eu quero que todos aqui dentro da minha farmácia tenham. Esse atendimento posicionado, esse atendimento alinhado, onde todos falam a mesma língua. É isso que eu quero que aconteça aqui dentro da minha farmácia. Dessa forma, a farmácia vai ser destaque. Dessa forma, você vai conseguir alcançar o seu objetivo de forma mais rápida.